A famosa pressão alta, eita que essa doença gravíssima, é muito normalizada pelas pessoas do Brasil e do mundo. Já adianto que pressão alta não é normal, não é algo que acontece depois dos 40, 50 anos. É uma doença que pode matar e que pode ser prevenida e curada dependendo da boa vontade do paciente. Fica comigo pra se proteger desse mal que mata milhões de pessoas mundo afora. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje vamos falar sobre alguns passos pra derrubar a pressão alta e ficar protegido de algo que mata sem dó nem piedade. Antes disso, te convido gentilmente a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Minha gente, a pressão arterial é algo que nos mantém vivos. Quando alguém morre, a pressão arterial fica zerada. Ou seja, somente com a pressão arterial conseguimos ficar vivos. Essa é a pressão gerada quando o coração bate e empurra o sangue pra frente. Acontece que quando existe algum obstáculo lá na frente desse empurrão, o coração precisa de uma maior pressão pra empurrar essa coluna de sangue pra frente. Tem até uma comparação que fazemos com uma mangueira. Imagine que você pega uma mangueira. E essa mangueira esteja jorrando água aqui. Se você coloca o dedo na ponta da mangueira, tampando um pouquinho o buraco dela, o que vai acontecer? A água vai esguichar com mais força, não é? Tanto é que às vezes você tá lá lavando a área. O que você faz? O que a dona de casa faz? O que o maridão faz? Tampa um pouquinho o buraco pra água sair com maior pressão. Você diminui a área, aumenta a pressão ali, tá? Se você continuar tampando, aumentando a pressão do dedo nesse buraco, o que vai acontecer com a pressão na boca da torneira? Vai aumentar. Você até observa a água vazando da boca da torneira, tamanha pressão fica aumentada ali. E com o nosso coração é a mesma coisa. A pressão aumentada dificulta o coração de fazer o serviço dele. E essa pressão aumentada começa a prejudicar não somente o coração, mas os vasos sanguíneos, os rins, o cérebro. Pelo amor de Deus, gente, não é preciso mostrar mais coisas pra motivar você a cuidar melhor do seu coração. Olha só, eu, Rafael, eu aqui, não sou um ET que vive no mundo da lua, né? Que vive numa bolha sem conviver com gente. Eu tenho tios, primos, irmãos, avós, mãe, e eu sei muito bem como as pessoas pensam em relação à pressão alta. Ah, parece que é algo normal, que faz parte do processo de envelhecimento, mas não é. Tem pressão alta, na maioria das vezes, quem se descuida da saúde, quem está estressado. E é aqui que entra o jump off the cat, ou melhor, o pulo do gato. O primeiro mandamento pra derrubar a pressão arterial, gente, é ter o peso normal. E a maioria das pessoas, infelizmente, está acima do peso, a grande maioria. A obesidade deve ser encarada como uma doença que pode e deve ser curada. E quando você combate a obesidade, automaticamente já estará fazendo os outros passos importantes, que são exercícios físicos aeróbicos, e aqui entra a caminhada, que sua, que cansa, a corrida, a natação, andar de bicicleta, e também o planejamento alimentar consciente, com a diminuição de carboidratos e gorduras. Todo santo dia, você precisa praticar, no mínimo, 45 minutos de exercícios aeróbicos. Ou seja, suar, cansar, molhar a camisa. Não tem que ficar espalhado no sofá, muito menos dando desculpa. É calçar o tênis e ir. Eu imagino o quanto Deus fica feliz quando alguém pratica atividade física e mostra que está cuidando do corpo mais poderoso e inteligente da face da Terra, que é o corpo humano. E a alimentação? Arroz, macarrão, batata, mandioca, pães, bolachas, doces, tortas, bolos, bebidas doces, tudo isso é açúcar. E é preciso ter um consumo muito consciente disso tudo na sua vida. A gordura, margarina, manteiga, óleo de cozinha, banha de porco, carnes gordurosas, tudo isso mata se não for consumido com responsabilidade. O ideal é você ir ao nutricionista para ter uma consulta mais segura e ficar mais bem cuidado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então eu digo que você pode começar diminuindo pela metade o seu consumo de carboidratos, gorduras e tentar eliminar as comidas industrializadas de pacotinho pré-prontas. Quanto mais natural for a sua comida, melhor será. Um dia ou outro, você pode consumir alguma coisa menos saudável, mas é de vez em quando. E também, gente, uma coisa que eu sempre puxo a orelha das pessoas. A gente não se refere à comida como veneno. Então eu vejo, e pode ser que eu já tenha gravado algum vídeo aí para trás, tem muitos anos que eu gravo vídeo, e eu tenha, assim, de forma equivocada, de forma até maldosa, referir a algum alimento como veneno. Então, assim, se a gente pega refrigerante, suco de caixinho, caixinha, carne gordurosa, tortas, doces, chocolates, a gente não pode falar que isso são venenos. São comidas pouco saudáveis, pouco nutritivas. Ao passo que nós temos comidas, frutas, verduras, que são mais nutritivas, que são mais saudáveis para o nosso corpo, tá? Então não vamos falar, eu não quero pensar num refrigerante como veneno, porque veneno você toma e morre. Se um dia você estiver numa ilha deserta, morrendo de fome, morrendo de... e tomar um copo de um refrigerante, você vai ganhar mais alguns dias de vida. Então isso aí não pode ser um veneno. Mas a gente tem que ter um consumo consciente, tá? É um consumo consciente. Vez ou outra você pode, mas na grande maioria do tempo você tem que ter uma alimentação saudável, tá? Então vamos equilibrar e melhorar o português aqui para respeitar também coisas que não vão te matar, que não são veneno. Veneno é veneno de cobra, veneno é veneno que mata rato, veneno é veneno que mata alguma coisa que você toma e você morre, tá? Então não gosto de considerar alguns alimentos, por mais pouco saudáveis que sejam, como veneno, tá bom? E aqui, gente, nem preciso dizer muito também sobre o cigarro e o álcool, que são vilões da pressão arterial. Quanto mais longe você ficar desses dois assassinos, melhor. O álcool do vinho, da cerveja, se muito bem controlado e pouquíssimo consumido, traz benefícios ao corpo. Mas não é esse consumo que a gente vê por aí. É um cálice de vinho e só. Uma latinha de cerveja de vez em quando e só. O estresse, a raiva, é um grande alimentador da pressão alta. São grandes alimentadores. Muita gente se faz de impotente dizendo que não pode fazer nada porque o ambiente, a família, o trabalho é estressante. Ah, e o mundo é estressante. Mas há muito o que se fazer para controlar melhor o estresse. Primeiro que se você pratica atividade física, dorme por volta das 10 da noite e acorda por volta das 6 da manhã, você já estará a meio passo de controlar muito melhor suas emoções. Meditar por 15 minutos ao dia já traz inúmeros benefícios ao corpo. E se afastar de situações estressantes, bem como melhorar a sua reação ao que te estressa. Tudo isso ajuda e muito a manter o estresse controlado. Gente, acredite nisso. A pressão alta tem cura e ela está dentro de você. Mantenha seu peso controlado. Eu já ensinei vocês a fazerem a conta do peso. Multiplique sua altura pela altura. Ou seja, altura vezes altura. E depois multiplique o valor por 25. Esse é o seu peso máximo. Se você estiver acima desse peso máximo, já é preciso procurar ajuda o quanto antes para eliminar peso e ficar em segurança. E também para saber o peso mínimo, você pega a altura, multiplica pela altura de novo e depois por 20. Esse é o peso mínimo. Se você estiver abaixo disso, é preciso procurar ajuda porque também está fora do que é considerado saudável. Mas se por algum motivo você não segue essas regras, continua com a pressão alta. É preciso seguir à risca as orientações do seu médico, especialmente do cardiologista. Tomar os remédios certinho ou só trocar quando o seu médico trocar. Há muitos passos naturais a se fazer para controlar a pressão. O chá da folha da oliveira é muito potente para baixar a pressão arterial. O ruim é que é difícil achar essa folha. Quem está com a pressão alta por algum motivo especial, vamos supor, vamos supor, você está na fazenda e a pressão sobe lá. Você não tem acesso ao médico. Então você pode colocar rodelas de cebola no solado do pé, calçar uma meia, um chinelo e ficar andando ali para um lado e para o outro, fazendo uma caminhada. A pressão despenca. O chá da folha do chuchu, bem como o alho, são potentes protetores da pressão. Você coloca um dente de alho descascado, tira aquela casca grossa, coloca num copo americano com água. E aí faça alguns poucos furos nesse alho e tome a água depois de algumas horas. É excelente para a pressão e também para a imunidade. Você também pode pegar o chuchu e bater com casca e tudo com água e tomar duas vezes ao dia. Geralmente mantém a pressão normalizada. Pode tomar, vamos supor, você bate esse chuchu lá com a água e pode ficar tomando ao longo do dia, como se fosse um chá, como se fosse um suco. Ajuda pra caramba. E também, gente, a folha do louro. A folha do louro também é um potente redutor de pressão alta quando utilizado como chá. E, gente, não parem de tomar o seu remédio da pressão por causa do vídeo. Ah, eu vi o vídeo do Rafael, agora eu vou fazer isso aqui, vou parar de tomar o remédio. Esses passos servem para auxiliar você a prevenir a pressão alta. Mas se você toma remédio, continue e avise o seu médico que está se cuidando mais. Com as quedas da pressão, a tendência é normalizar e você ficar sem medicamento. Mas isso é só o seu médico quem pode saber, ok? Agora me conte, qual é a sua altura? Muita gente não sabe a altura e isso é necessário. E você acha que eu sou alto ou baixo? Eu tenho 1,80m de altura e a maioria de vocês acha que eu sou baixo, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!